Fui escolhida, entre tantas, para uma grande missão. Sou filha e mãe do rei ao mesmo tempo, pois gerei no meu ventre a salvação. Quem sou eu? Eu já fui um anjo de luz nos mais altos céus, mas o orgulho tomou conta de mim e o lugar do Altíssimo eu não consegui tomar. Mas eu vim para matar, roubar e destruir. Quem sou eu? Se você respondeu luz, hiperdemônio, capiroto ou algo assim, parabéns. Você acertou. Auxiliei Paulo na jornada e era muito amorosa. Como a Akla, sou casada, mulher de Deus e virtuosa. Você sabe quem sou eu? Eu me chamo Priscila. Você me conhecia? Foi por moedas de prata que eu troquei o meu valor. Se eu pudesse, eu voltaria ao passado e não trairia o salvador. Quem sou eu? Se você respondeu Judas, parabéns. Você acertou. Sou o irmão mais velho de Moisés, profetiza e inteligente. Conhecida por ter dançado e, claro, por ser crente. Quem sou eu? Se você respondeu Miriam, é isso aí. Parabéns, você acertou. Eu sou forte e valente. Corajoso e destemido. Eu sou servo de Deus. Assim como tenho meus cabelos compridos. Quem sou eu? Se sua resposta foi sanção, o ponto é seu. Honrava meu amado pai, era muito sonhador. Fui vendido como escravo, mas voltei como governador. Quem sou eu? Se você respondeu José do Egito, parabéns. Você acertou. A natureza pecaminosa, quem começou, fui eu. Mas nada teria acontecido se não fosse a mulher que o Senhor me deu. Quem sou eu? Se você respondeu Adão, é isso aí. Você marcou um ponto. Meu sonho de ser mãe foi realizada pelo Criador. E quando eu tive o meu filho, dediquei ele ao Senhor. Quem sou eu? Se sua resposta foi Ana, essa vitória é sua. Tinha uma beleza admirável e com o Rei a Suerro eu me casei. Eu dei a vida pelo meu povo e por ele eu batalhei. Quem sou eu? Prazer, eu sou o Esther. E aí, você acertou? Eu era apenas um pastor de ovelhas, mas Deus me viu além. Eu, bem um gigante, trouxe a Arca da Aliança pra Jerusalém. Quem sou eu? Se você disse Davi, você brilhou na sua resposta. Recebi Jesus na minha casa. Amava a sua companhia. Sou irmã de Lázaro e também de Maria. Quem sou eu? Se você disse Marta, você acertou. Tive um filho na velhice. Sou casada com Abraão. Fui fiel e corajosa. E mulher de oração. Quem sou eu? Se você respondeu Sarah, parabéns. Você acertou. Trouxe na Arca comigo peixe, vaca e abelha. Se você não sabe meu nome, você merece um puxão de orelha. Quem sou eu? Se você respondeu Moisés, está totalmente errado. Eu sou o Noé. Tentei ser o de José, mas ele correu do pecado. Eu consegui culpá-lo por isso. Mas meu nome nem é citado. Você sabe quem sou eu? Eu sou eu. Se você respondeu Mulher de Potifar, você acertou. Eu era idólatra e malvada. Minhas jogadas eram frias. Perseguia os cristãos. E queria matar Elias. Quem sou eu? Prazer, me chamo Jezabel. Feliz em mim, ver? Qual é o homem que nunca teve sogra, mas teve mulher? Adão.